Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Louvado seja Deus por te encontrar nesta terça-feira, 26 de abril. Eu, Padre Delton, e toda a família Coração Fiel, estamos muito felizes de te encontrar. E claro, queremos, ao longo deste programa, e não só aqui, mas em todas as iniciativas da comunidade Coração Fiel, queremos contar com você, seu carinho, sua amizade, sua oração e também sua doação. Porque vai chegando o final do mês, precisamos muito fazer o apelo para alcançarmos os 100% de contas pagas. Se você hoje puder fazer uma doação, ela é muito, mas muito bem-vinda. Está bem? Que Deus lhe pague. Um filósofo antigo, de nome Aristipo, ele fez, numa certa ocasião, uma viagem por mar. O navio naufragou, e o filósofo perdeu tudo o que tinha, todos os seus bens. Mas ele conseguiu nadar até a praia, e como muita gente o conhecia por causa da sua sabedoria, o povo daquele país indenizou o filósofo por tudo o que ele tinha perdido. Então escreveu depois aos amigos da pátria, que, avisados pelo seu exemplo, se precavessem para não perder nada ao longo da viagem, se viessem até aquele lugar. É exatamente isso, que lá, do outro lado do mundo, nos recomendam os parentes, amigos, que estão na eternidade, que não percamos os bens preciosos que o Senhor nos dá neste mundo, a sua graça, seu perdão, sua misericórdia. De que serve ao homem ganhar o mundo inteiro, se depois perde a sua alma? Este mundo é traidor, promete e não cumpre. E ainda que cumprisse o que promete, jamais poderia satisfazer completamente o que o nosso coração deseja. Exatamente pensando sobre isso que São Francisco renunciou ao mundo. Tantos outros santos fizeram o mesmo, e, por causa dessa renúncia, fizeram-se santos. Vaidade das vaidades, diz a palavra de Deus. Era assim que Salomão, o rei Salomão, chamava todos os bens do mundo. Procuremos, então, hoje, viver de maneira que ninguém possa nos achar egoístas, apegados. Vamos cuidar de adquirir o tesouro do céu, embora estejamos aqui neste mundo. E assim conseguiremos vencer toda a tentação da vaidade. Oremos. Ah, meu Jesus, meu Redentor! Graças vos dou por me ter desfeito conhecer o meu desvairamento e o mal que fiz voltando às costas a quem por mim sacrificou o sangue e a vida. Em verdade, que não merecias da minha parte ser tratado como vos tratei. Se a morte me surpreendesse nesta hora, que haveria em mim, senão pecados e remorsos de consciência que me fariam morrer em grande inquietação? Meu Salvador, confesso que fiz mal, abandonando-vos o Supremo Bem. Pelas miseráveis satisfações deste mundo, do fundo do coração me arrependo. Ah, por essa dor que vos fez morrer na cruz, dai-me tão grande dor de meus pecados que me faça chorar durante o resto da minha vida, os agravos que contra vós cometi. Meu Jesus, perdoai-me. Prometo nunca mais desagradar-vos e amar-vos sempre. Senhor, não sou mais digno do vosso amor, porque desprezei tanto no passado. Mas vós dissestes que amais a quem vos ama. Amo-vos. Amai-me, pois. não quero mais estar na vossa desgraça. Renuncio a todas as riquezas e gozos deste mundo, contanto que me ameis. Meu Deus, atendei-me por amor de Jesus. Ele vos pede que não me repilais do vosso coração. a vós me consagro sem reserva. Suplico-vos a minha vida, as minhas satisfações, os meus sentidos, a minha alma, o meu corpo, a minha vontade, a minha liberdade. Todo, todo o meu ser seja um sacrifício agradável a ti. Aceitai-me e não me desprezeis como merecia por ter tantas vezes desprezado a vossa amizade. dou-te graças. Meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação, peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. E que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração